O programa Saber Direito desta semana é com o professor Clever Vasconcelos. O curso é sobre direito eleitoral. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui na TV Justiça, dando continuidade a nossos encontros sobre direitos políticos e eleições. Meu nome é Clever Vasconcelos, promotor de justiça e professor de direito constitucional e eleitoral. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui trabalhando com vocês e dando uma contribuição no que for necessário para o engrandecimento não só da TV Justiça, mas também de toda a comunidade jurídica brasileira. Bom, nós nas aulas passadas falamos de soberania popular, sobre direitos políticos ativos e aqui agora nós vamos falar dos direitos políticos negativos, em especial a questão das inelegibilidades, da ausência de capacidade eleitoral, portanto passiva, para receber os votos, ou seja, aquele sujeito que não pode se eleger por qualquer circunstância. Nós temos aqui as denominadas inelegibilidades, ou seja, a inelegibilidade é a ausência de capacidade eleitoral passiva, a ausência de condição de receber o voto do eleitor de forma absoluta ou de forma relativa. De forma absoluta, porque ele não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo, ou seja, ele não tem condições de se eleger. E de forma relativa, são denominadas inelegibilidades circunstanciais, porque momentaneamente o indivíduo não pode se candidatar a um cargo ou a outro cargo, dependendo do que está em volta, e a gente vai explicar isso direitinho para você. Vamos lá. Nós temos aqui as inelegibilidades, a ausência de capacidade eleitoral passiva de receber o direito de voto. Quem são aqueles absolutamente inelegíveis? Quem são aqueles que não podem se candidatar a nada? Bom, são os inalistáveis. Uma condição sine qua non para você ser elegível é ser alistável, e quem não é alistável não pode se eleger. Então aí nós temos a inelegibilidade absoluta. A inelegibilidade absoluta compreende a ausência de capacidade para a eleição para qualquer cargo eletivo. Quem são os inalistáveis? São os estrangeiros, como eu já havia dito na aula 2, os estrangeiros, e os conscritos. Os estrangeiros e os conscritos. Esses são os inalistáveis e absolutamente inelegíveis. E nós temos mais um, que é absolutamente inelegível. Você lembra qual é? Os analfabetos. Os analfabetos, eles são alistáveis facultativamente, portanto são alistáveis. Mas são totalmente inelegíveis, por opção constitucional. Então, os analfabetos são inelegíveis. Repetindo, os inalistáveis, que são os estrangeiros. Os analfabetos e também os conscritos e também os analfabetos são inelegíveis. Estes são os absolutamente inelegíveis. Deixando bem claro uma coisa, os absolutamente inelegíveis são inelegíveis para nada. Não pode se candidatar a absolutamente nada. Está legal? E agora, sim. Agora nós temos os inelegíveis relativos. Hum, isso tem que ter uma tensão danada. É muito importante essa questão da inelegibilidade relativa. A inelegibilidade relativa, repito, é aquela inelegibilidade circunstancial, que proíbe a candidatura para alguns cargos ou proíbe a candidatura em alguns momentos. Essas inelegibilidades relativas, meus caros, elas estão no artigo 14. Anote aí. Elas estão no artigo 14, parágrafos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Constituição. São os inelegíveis relativamente. Vamos estudar quem são os inelegíveis relativamente? Vamos lá. Nós temos a primeira categoria de inelegíveis relativamente. Eu chamo essa inelegibilidade relativa, do parágrafo 5º, de inelegibilidade relativa por motivos funcionais. Eu vou repetir. Ineligibilidade relativa por motivos funcionais. Para o mesmo cargo. Para o mesmo cargo. Como assim? Existe uma hipótese em que a pessoa tem limitação à reeleição. E aonde acontece isso? Nos cargos do poder executivo. A pessoa só pode ser reeleita uma única vez para o mandato executivo. Agora, isso já não acontece com os mandatários do legislativo. Sejam eles deputados, senadores e vereadores. Nesses casos, a reeleição é ilimitada. Olha o que fala o parágrafo 5º do artigo 14. Vamos ler comigo? Acompanha comigo a aula aqui na Constituição. Olha só. O presidente da República, os governadores de Estado e do DF, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. É dizer, o mandato é de cinco anos. Aliás, o mandato, perdão, é de quatro anos para o poder executivo. A pessoa só pode ser reeleita para mais um período de quatro anos. Agora, agora, uma observação. Todos aqueles que sucederam o executivo, ocuparam o mandato por força de vacância ou dupla vacância, ou substituíram o presidente da República numa determinada situação, também tem essa limitação da ineligibilidade relativa por motivos funcionais. Mas desde que limitada a seis meses anteriores à eleição. Então, veja bem. O presidente da República pode ser reeleito para um período de mais quatro anos. Perfeito, pode. Num terceiro mandato consecutivo, não pode. Ele tem que esperar mais um mandato. E o vice? O vice que ocupou o primeiro mandato, pode ocupar o segundo mandato como vice? Pode, tranquilamente. Mas se ele suceder o presidente no primeiro mandato, se essa sucessão ocorrer no primeiro mandato, ele pode ocupar mais uma vez a presidência da República. Agora, se ele tiver substituído anteriormente aos seis meses da eleição, ele não cai na ineligibilidade por motivos funcionais quanto à reeleição. Então, por quê? Porque não há essa incompatibilidade do parágrafo quinto do artigo 14 da Constituição Federal. Portanto, nós temos esse ponto. Outro ponto. Nós temos agora a ineligibilidade por motivos funcionais para outros cargos. Essa ineligibilidade por motivos funcionais para outro cargo, ela está estabelecida no parágrafo sexto do artigo 14. E o que fala o parágrafo sexto do artigo 14? Vamos lá? Olha só o que fala. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do DF, e os prefeitos devem renunciar. Grifa a palavrinha, renunciar. Renunciar não significa afastar. Deve ser abdicado o mandato, definitivamente. Renunciar em quanto tempo? Renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. Leia-se. Seis meses antes do primeiro turno da eleição. Então, o que acontece? Camarada é presidente da República. Ele quer se candidatar a senador, a deputado, a vereador, a prefeito, a governador. O que ele tem que fazer? Seis meses antes do primeiro turno da eleição, ele deve renunciar. Porque se não renunciar, será inelegível. Essa regra, meus caros amigos, só é aplicada para quem? Só é aplicada para os detentores de mandato do Poder Executivo. A desincompatibilização, ela não é aplicada para o Poder Legislativo. Então, quem ocupa cargo legislativo e quer galgar o mesmo cargo ou até outro cargo, não precisa renunciar. Pode participar da eleição no curso do seu mandato tranquilamente. Suponha, um prefeito. Um prefeito quer se candidatar a senador. Um prefeito quer se candidatar a deputado. Quer se candidatar a governador. Ele deve renunciar até seis meses antes do primeiro turno daquela eleição. É o que fala o parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição Federal, a denominada desincompatibilização, que muita gente faz confusão. A primeira confusão fala que não é renúncia, é afastamento negativo, é renúncia. E a segunda confusão se aplica a todos os mandatos eletivos. Não, ela só se aplica ao mandato eletivo do Executivo. E qual é a razão? A razão que o constituinte originário colocou esse parágrafo 6º é justamente para que o detentor do mandato executivo não se valha do exercício de seu mandato para aproveitar uma outra eleição. Ele só tem o direito subjetivo a uma reeleição. E não pode aproveitar o mandato dele como favorecimento à eleição para o outro cargo eletivo. Ele só pode, repito, ser conduzido ao seu mesmo cargo uma só vez pelo critério da reeleição, pelo critério da aprovação popular como mandato saudável no primeiro período, possibilitando o segundo. Perfeito? Então, nós temos aí a desincompatibilização. Anotou? Ótimo! Agora, nós temos uma outra ineligibilidade. Nós vimos a ineligibilidade por motivos funcionais para o mesmo cargo e a ineligibilidade por motivos funcionais para outro cargo. Agora, nós temos a ineligibilidade reflexa. A ineligibilidade reflexa. O que é a ineligibilidade reflexa? Essa ineligibilidade é aquela prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Vamos ler? Artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, que diz o seguinte. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes com sanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção do presidente, dos governadores, do Estado, território do DF, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de seis meses anteriores ao pleito, salvo se já é titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Nossa, é um bolo danado, né? A gente precisa parar, estruturar o aprendizado para fixar bem essa ideia. Vamos aqui. Olha só como é que funciona isso. A ineligibilidade reflexa. Senhores, durante o primeiro período republicano, nós tivemos aí as oligarquias republicanas, muitas pessoas se valendo do grau de parentesco para suceder, enfim, os seus pais ou seus avós na política. Então, o constituinte de 88 criou um impeditivo para que os parentes se valham da candidatura de um ascendente, de um parente de grau superior, para se engajarem na política no território aonde o seu parente administra. E criaram a ineligibilidade reflexa. Eu costumo falar que o reflexa é porque é um grande espelho, um grande espelho que vai proporcionar essa análise da reflexão, essa análise da reflexão. Mas é importante a gente fazer uma pausa aqui para estabelecer um critério de segmentação no nosso ensino e ouvir a nossa primeira questão do dia. Vamos lá. Como se dá as instalações de sessões eleitorais a viabilizar o voto do adolescente em medida de internação? Olha só, hein? O colega trazendo uma questão aqui, falando do adolescente votar. Por que o adolescente votar? Mas que adolescente? O adolescente internado. Internado? Senhores, o adolescente, ele vota? É lógico que vota, eu expliquei para vocês. O adolescente pode votar. Dos 16 aos 18 anos ele pode votar, sem problema nenhum. Agora, o curioso é o seguinte. E se o adolescente estiver cumprindo medida sócio-educativa de internação? Se o adolescente estiver cerceado a sua liberdade, ele vai poder votar? Como é que funciona a viabilização do voto do adolescente em frator? E mesmo porque é o seguinte, o adolescente, ele pode cumprir medida sócio-educativa de internação mesmo após os 18 anos, até os 21 anos de idade. Essa medida de internação pode se estender por mais três anos. O Tribunal Superior Eleitoral emitiu aqui já uma resolução a esse respeito. Eu vou trazer para vocês a resolução que fala do assunto. É a resolução número 23-219. A resolução 23-219 de 2010. Falando que o preso provisório e o adolescente internado podem votar. Aliás, podem votar. Porque eles não foram condenados criminalmente. Eles foram condenados por infração estabelecida pelo ECA. Mas não por força de crime. Perfeito? Só por curiosidade, nós temos no Brasil, mais ou menos hoje, 18 mil adolescentes internados. É, 18 mil adolescentes internados. E na última eleição, votaram 7 mil adolescentes. Na última eleição, votaram 7 mil adolescentes. Como é que se viabiliza, a pergunta do colega, a instalação dessas sessões eleitorais nos estabelecimentos de internação? Através da Justiça Estadual, através da Justiça Federal Eleitoral, nas respectivas cidades, nas respectivas estabelecimentos de internação, se instalam as sessões eleitorais com a segurança necessária. E os adolescentes internados podem votar também, já que não cometem crime. Cometem ato infracional. Perfeito? Então, ótima questão do colega. Agora, voltando à questão aqui da inelegibilidade reflexa. Olha só, a inelegibilidade reflexa foi criada para tentar abolir as oligarquias políticas no Brasil. E como é que funciona? Primeiro, uma imperfeição do texto constitucional. Com todo respeito, a gente tem que estabelecer o seguinte ponto. Diz o parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Senhores, o mandato executivo não tem jurisdição. Quem tem jurisdição é o executivo, é o judiciário. Executivo não tem jurisdição. Executivo tem administração. Então, o correto seria no território de administração do titular. Então, é o seguinte. O prefeito... Vamos partir de baixo para cima. Do prefeito até o presidente. O prefeito. O sujeito é prefeito. E no grau de parentesco até o segundo grau, na linha reta descendente, na linha reta ascendente ou na linha colateral, por consanguinidade ou por afinidade. Todos esses parentes do prefeito não podem se candidatar na região onde ele administra a cidade. Não podem. Então, suponha, o filho do prefeito, por exemplo, o filho do prefeito de Manaus, pode ser candidato a vereador em Manaus? Não pode. O neto do prefeito de Manaus, pode ser candidato a vereador em Manaus? Não pode. O pai do prefeito de Porto Alegre, pode ser candidato a vereador em Porto Alegre? Não pode. Muito menos aquele que quer disputar o cargo a qual o parente administra. Portanto, o filho do prefeito do Rio não pode ser candidato a prefeito do Rio enquanto o pai dele for prefeito. Deu para entender? Agora, agora, que fique bem claro, se o mandatário renunciar ao respectivo mandato antes de seis meses da eleição, aí é possível a eleição. Essa regra da ineligibilidade reflexa fica limitada à possibilidade de renúncia do titular. Mas aí entra o vice. E se o vice entrar, todos os parentes dele na linha reta, na linha colateral, até o segundo grau, ou por adoção, no parentesco por consanguíneo ou por afinidade, também não podem ser candidatário. Prefeito? Perfeito? Prefeito não. Perfeito? Então, nós temos aí essa possibilidade. Agora, veja bem. Suponha que uma determinada pessoa seja prefeita do Recife. E o filho quer se candidatar à prefeitura, suponha, de uma outra cidade pernambucana. Pode se candidatar? Pode. Porque não é território da administração do titular. Ele só será inelegível no Recife. Perfeito? Mas se for em outro município, é perfeitamente possível a eleição. Essa é a ideia da ineligibilidade reflexa. Veja bem. No caso do governador do Estado ou do governador do DF, a pessoa que é governadora administra o Estado inteiro. Então, aquele parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, inclusive, na linha colateral ou na linha reta, por consanguinidade ou afinidade, é totalmente inelegível em qualquer cidade daquele Estado. Seja ao cargo de vereador, seja ao cargo de prefeito, seja ao cargo de deputado estadual, de deputado federal, já que se tratam de eleições estaduais, o deputado federal é deputado federal do Estado. Ou mesmo o senador. Perfeito? Então, não é possível a eleição desse parente, porque existe a reflexão em todo o território do Estado. Do mesmo modo, na eleição para a presidência da República. O presidente da República, parente seu, um filho, por exemplo, não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo no Brasil. O presidente contamina o território nacional quanto à inelegibilidade, o governador e o Estado. Aí você pergunta para mim, ah, então a mulher do governador pode se candidatar em outro Estado? Bom, fica meio difícil a gente perceber que o casal está se separando fisicamente para se candidatar em um outro Estado? Do ponto de vista prático, fica meio inviável isso. Mas, teoricamente, é possível. Teoricamente, é possível. Perfeito? Então, é essa a situação. Um detalhe. Um detalhe que a gente precisa falar aqui sobre a inelegibilidade reflexa. Veja bem. Se um determinado prefeito administra a sua cidade e o seu filho ou a sua filha quer se candidatar a deputado estadual ou deputado federal ou mesmo senador ou mesmo governador daquele Estado, é possível. Mas como, Clever, a inelegibilidade reflexa, ela só vai atuar se o indivíduo for candidato exclusivamente no território de administração do titular? Ou seja, se eu sou prefeito de Macapá, o meu filho não poderá ser vereador ou prefeito de Macapá, mas poderá ser governador do Amapá, candidato ao governo do Amapá, a deputado estadual ou federal pelo Amapá, ou mesmo senador pelo Amapá. Ou seja, a inelegibilidade reflexa, meus caros, só atinge a exclusividade do território daquele titular. Deu para entender? Essa é a ideia que eu quero que você saiba. A inelegibilidade reflexa. Agora, tem um porém. Tem um porém. Se a pessoa, se a pessoa já é titular de mandato eletivo, mas qual pessoa? O parente daquele indivíduo. Então, veja bem, eu vou dar um exemplo. Veja bem. O meu filho se candidata à prefeitura de Niterói. Perfeito? Ele é prefeito de Niterói. Ótimo. Eu posso me candidatar à governador do Rio? Posso. Ah, mas ele não é seu filho? O território de administração dele é só Niterói. Eu posso administrar o estado inteiro, então eu sou elegível ao estado do Rio. Me elejo governador do Rio. Então, sou governador do Rio e meu filho é prefeito de Niterói. O meu filho pode se candidatar à reeleição a prefeito de Niterói? Pode. Porque, quando eu me elegi a governador, ele já era prefeito de Niterói. Daí a ideia que ele tem o direito subjetivo, ele tem o direito subjetivo à reeleição. É o que fala o sufixo do parágrafo sétimo. Olha só a parte final do parágrafo sétimo. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O meu filho já era titular de mandato eletivo e candidato à reeleição ele pode ser. Então, é perfeitamente possível essa excepcionalidade como direito adquirido à reeleição. Tanto no que diz respeito aos cargos executivos, como eu dei o exemplo de Niterói, como aos cargos legislativos. Perfeito? Essa é a continuidade da análise da ineligibilidade reflexa. Agora, veja bem. Veja bem aqui. Suponha. Eu, casado com a minha esposa, a gente monta uma estratégia. Vamos fazer o seguinte. Eu sou prefeito da cidade e você vai se candidatar a vereadora. E ela fala para mim, mas eu não posso. Eu sou cônjuge seu. Não tem problema. Sabe o que a gente faz? A gente divorcia. A gente divorcia, eu fico morando aqui e você vai morar em outra casa. E aí a gente continua como se casado fosse, mas no papel divorciado. E aí você vai poder se candidatar a vereadora na cidade em que eu sou prefeito. Pode isso? Isso é uma fraude. Isso aqui é um instrumento no sentido de se burlar a Constituição Federal. Por isso, por isso, que o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 18, súmula vinculante número 18. O que quer dizer isso? Todo casal que se divorciar durante o mandato ou mesmo se separar de fato em uma união estável, porque é o seguinte, para todos os efeitos, a união estável se equivale ao casamento. Tem todos os direitos. Então, eu não caso com ela. Mas a gente vive junto como se fosse casado. Tem o mesmo efeito do casamento nos termos do artigo 226, parágrafo terceiro da Constituição. 226, parágrafo terceiro. Vamos conferir aqui. 226, parágrafo terceiro. 226, parágrafo terceiro. Está exato. Ou seja, se eu fui casado, me divorciei, se eu tinha uma união estável, nós nos separamos de fato, no curso do meu mandato, isso ainda não afasta a ineligibilidade reflexa. Não afasta a ineligibilidade reflexa, portanto, a minha esposa é inelegível. Isso para a união estável. Acredito que, por interpretação até própria das uniões de casais do mesmo sexo, isso também se aplique. Se tem o ônus, o bônus da assimilação do casamento, também tem o ônus da ineligibilidade reflexa para a separação de casais, para o divórcio de casais do mesmo sexo, ou para a cessação da união estável de pessoas do mesmo sexo também, nos termos da súmulação vinculante, número 18 do Supremo Tribunal Federal. Essa é a denominada ineligibilidade reflexa. Perfeito? Vamos aí a mais uma questão dos nossos colegas telespectadores que participam do programa. Todo brasileiro residente no exterior pode votar para todos os cargos eletivos? O sujeito que mora fora do país vota? O residente no exterior vota? Senhores, o residente no exterior vota sim. Ele vota, ele é alistado em uma das sessões eleitorais das embaixadas ou dos consulados brasileiros no exterior e vota, ele tem essa possibilidade de votar. Sobre esse assunto, nós temos aqui a possibilidade do voto. Só que é o seguinte, esse voto, esse voto, senhores, é um voto única e exclusivamente para presidente e vice-presidente da República. Ele não vota para governador, prefeito ou parlamentares. Por quê? Já que ele está no exterior, a ideia é a representação única e exclusivamente da União, no caso do voto do residente no exterior. Agora, se aquela pessoa não tem residência fixa no exterior, está viajando, enfim, está de férias, enfim, no exterior, ela precisa justificar o voto, precisa justificar o seu voto, perfeito? Então, o voto aí é no que diz respeito ao domicílio no exterior. Muito bem. Ótimo. Nós estávamos aqui, portanto, falando da inelegibilidade reflexa. Eu tenho algumas curiosidades sobre esse assunto aqui. Olha só, cunhado. Cunhado é parente? Cunhado é parente. Cunhado tem grau de parentesco. O cunhado, ele é parente porque é casado com a sua irmã e a sua irmã é seu parente em segundo grau na linha colateral. Portanto, segundo grau por afinidade. Portanto, você é afim, cuidado, você é afim do seu cunhado, você tem afinidade com o seu cunhado. Portanto, ele é inelegível para aquela hipótese de candidatura naquele mesmo, naquele cargo, naquela região em que você administra. Perfeito? Então, aí, o caso do cunhado. Tá bom? Já falamos da união estável, ótimo. Vamos agora falar um pouquinho da inelegibilidade do parágrafo oitavo, que é a inelegibilidade do militar. Se você abrir o artigo oitavo do artigo 14, repito, artigo 14, parágrafo oitavo da Constituição, você tem lá a ideia do militar e diz o inciso 1 do parágrafo oitavo. O militar com menos de 10 anos de serviço, o militar com menos de 10 anos de serviço, para concorrer a um cargo político, deve se afastar das suas funções de militar. Senhores, atenção aqui. O inciso 1 do artigo 14, do parágrafo oitavo, o inciso 1, traz a ideia de afastamento definitivo. O que quer dizer? O militar com menos de 10 anos de serviço deve se afastar definitivamente das forças armadas, ou das polícias militares, ou do corpo de bombeiro militar dos estados, porque não é permitida a eletividade do militar com menos de 10 anos de serviço. Foi uma opção do constituinte nesse sentido. Agora, o inciso 2 do mesmo parágrafo oitavo traz uma outra análise. Qual é essa análise? A análise de que o militar com mais, com mais de 10 anos de serviço é elegível. É elegível. Olha que curioso. Abre o artigo 14, parágrafo oitavo, inciso 2. Fala lá. Olha só. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Inciso 2. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a reserva. Ou seja, o militar pode se eleger se tiver mais de 10 anos de serviço. Agora, nós temos uma curiosidade. Se ele for eleito, ele passa para a reserva remunerada. Se ele não for eleito, ele volta para a atividade. Mas a ideia é o seguinte. Se você for ver na Constituição, lá na frente, no 142, vamos lá, no 142, que fala sobre o militar, diz assim, 142, parágrafo 3º, inciso 5º. O militar, enquanto serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. Eu vou repetir a exposição. Artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5º. O militar, enquanto serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. Peraí, então. Você disse para a gente, nas aulas anteriores, que uma das condições de elegibilidade é a filiação a partido político. Como que o militar, que não pode se filiar a partido político, pode se candidatar se ele tem mais de 10 anos de serviço? A Constituição foi sábia. Ela disse, no artigo 14, parágrafo 8º, inciso 2, que o militar será agregado ao partido político. Ou seja, a agregação é um fenômeno de filiação excepcional só para os fins de eletividade. Ou seja, o militar é autorizado pela autoridade superior para que integre um partido político única e exclusivamente no período eleitoral. E nesse período eleitoral ele pode estar agregado. Se ele ganhou a eleição, ótimo, vai para a reserva. Se ele não ganhou, tem que ocorrer a desagregação automaticamente e o militar não pode participar da vida partidária. Ou seja, é um mecanismo especial que a Constituição reservou só aos militares com mais de 10 anos de serviço na corporação das Forças Armadas ou das Polícias Militares ou Forças Públicas nos respectivos Estados-membros da Federação. Então, aí nós temos a inelegibilidade do militar. E por fim, meus caros, no que diz respeito à inelegibilidade, nós temos aqui o artigo 14, parágrafo 9º, que são os casos legais. Os casos em que a inelegibilidade não é prevista na Constituição, mas prevista na lei, prevista na legislação infraconstitucional. Olha o que fala o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Vamos lá. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, o abuso do exercício de função, cargo e emprego na administração pública direta e indireta. Senhores, nós estamos aqui diante da denominada Lei das Ineligibilidades, a Lei 64,90, a Lei complementar 64,90, a denominada Lei das Ineligibilidades. Essa lei possibilita que a pessoa, se for condenada por ação de investigação judicial eleitoral, por ação de impugnação ao mandato eletivo, por fraude ou corrupção eleitoral, uma vez transitada em julgado essa ação, por fraude eleitoral ou por corrupção eleitoral, aquele candidato que não foi eleito ou foi eleito, mas cometeu fraude ou corrupção eleitoral, tenha os seus direitos políticos suspensos por oito anos. Eu disse oito anos nos termos da modificação da Lei Ficha Limpa, a Lei Complementar 135,2010, que modificou a 64,90 em parte. Portanto, nós temos um caso aqui em que a pessoa não poderá se candidatar por um período de oito anos por fraude ou corrupção eleitoral, ferindo o princípio da paridade de armas numa eleição. Mas também nós temos a hipótese de todo aquele, de todo aquele que foi condenado por um colegiado, condenado por um colegiado em matéria criminal, em matéria criminal, também não possa participar da eleição por falta de condição de elegibilidade para a sua candidatura, porque tem a ficha, a ficha suja. Então, são essas hipóteses que o parágrafo 9 também traz. Mas eu trago aqui também uma outra possibilidade. Eu falei aqui com o artigo 14, parágrafo 9, dos casos legais complementares. Mas veja bem, nós temos aqui na Constituição outras hipóteses de ineligibilidades que não estão previstas no parágrafo 9 do artigo 14. A gente fala da ineligibilidade por crime de responsabilidade. A ineligibilidade por cometimento de infração político-administrativa. O artigo 52, parágrafo único da Constituição, prevê a hipótese daquele que for condenado por alguma motivação prevista no artigo 85 e seguintes da Constituição Federal por crime político de responsabilidade, também tenha a suspensão dos seus direitos políticos pelo período pelo período de oito anos. Pelo período de oito anos. É uma ineligibilidade por crime de responsabilidade. Perfeito? Artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal que trata que trata aqui do quê? Trata da hipótese de crime político por condenação junto ao poder legislativo. Perfeito? Eu quero que você lembre disso também que é muito importante. Essa hipótese prevista constitucionalmente. Agora, tem mais uma que também pouca gente lembra. o artigo 37 da Constituição, o artigo 37 da Constituição que fala dos preceitos de ordem administrativa, ele trata aqui da possibilidade também da pessoa ser condenada por ato de improbidade administrativa. Improbidade administrativa. administrativa no artigo 37, parágrafo 4, quando fala os atos de improbidade importarão em suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Todo aquele que for condenado por ato de improbidade administrativa pode ser suspenso dos direitos políticos por até 10 anos e também estar alijado da questão eleitoral e ficar inelegível por esse período. Deu para entender? Nós temos essa possibilidade também de inelegibilidade portanto por crime de responsabilidade e também por ato de improbidade administrativa. Tudo isso meus caros amigos é que influencia tudo isso é que maneja a ideia da inelegibilidade por questões absolutas e como dito para vocês agora no final por questões relativas. Temos mais uma questão dos nossos colegas aqui no estúdio. Por favor. O Indy pode votar? Lembra disso? O Indy pode votar? É lógico que o Indy pode votar. Antes de mais nada o Indy tem que ser alfabetizado. É condição sine qua non a alfabetização do Indy. É possível o Indy votar? É possível. O Supremo Tribunal Federal já realizou a análise dessa possibilidade. Eu quero trazer aqui a resolução que fala isso. é a resolução 21-538-2003 que o voto do Indy alfabetizado é facultativo. Voto é facultativo. E diga-se de passagem esse Indy também tem que ser um Indy emancipado. Um Indy emancipado. Emancipado pela FUNAI individualmente ou por uma ação coletiva do Ministério Público Federal que tem legitimidade para patrocinar os interesses indígenas. Perfeito? Então, boa lembrança disso aí também. Então, senhores, hoje, nessa nossa terceira aula, nós vimos aqui as questões de inelegibilidade absoluta falando quem são os inelegíveis absolutamente que são os inalistáveis dentre eles os estrangeiros e os conscritos e também a questão dos analfabetos que são alistáveis mas inelegíveis. E falamos das inelegibilidades relativas que são divididas por critérios funcionais para o mesmo cargo reeleição para outros cargos desincompatibilização a palavra-chave é renúncia nos termos do artigo 14 parágrafo 6 falamos também de um dado muito importante que a inelegibilidade reflexa prevista no artigo 14 parágrafo 7 da Constituição contamos toda aquela história do parentesco depois seguimos para o parágrafo 8º do artigo 14 tratando da inelegibilidade relativa dos militares com menos de 10 anos de serviço afastamento definitivo e com mais de 10 anos com a agregação e a possibilidade de incorporação enfim a possibilidade de voltar aos serviços se não for eleito e partir para a reserva remunerada se for eleito e a questão das inelegibilidades da lei complementar 64 barra 90 e da inelegibilidade do crime de responsabilidade e dos atos de improbidade administrativa nesse nosso período de mais ou menos 50 minutos é o que temos e nós temos mais aí algumas aulas de direitos políticos e eleições a seguir não perca nós falaremos sobre perda e suspensão dos direitos políticos na nossa próxima aula trataremos do artigo 15 da constituição e no nosso último encontro na quinta aula de direitos políticos e eleições nós falaremos sobre as eleições majoritárias e as eleições proporcionais como é que funciona toda a estrutura eleitoral do país nesse sentido fique conosco acompanhe nossos programas aqui na TV Justiça tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com www.tvjustiça.com